Gente linda deste canal, gente, o vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um assunto que tem sido bem pedido por vocês tanto aqui quanto lá no meu Instagram, se você não me segue no Instagram eu vou deixar aqui e é o seguinte, que foi sobre a adaptação escolar do Davi Louca, gente hoje é uma segunda-feira, dia 11 de fevereiro está completando, então, na verdade hoje está dando início a terceira semana de aulas do Davi ou seja, o Davi foi duas semanas completas pra escolinha, né ele foi de segunda a sexta na primeira semana, de segunda a sexta na segunda semana e hoje ele também foi o início da terceira semana de aula por que eu esperei pra gravar esse vídeo? porque a adaptação escolar é um negócio, gente, que pode ser rápido, fácil pode ser que você nem precise passar por esse processo porque o teu filho já vai pra escola sem dar nenhum tipo de trabalho mas de qualquer maneira, mesmo que ele não dê nenhum tipo de trabalho você vai passar por que o processo é interno como mãe também porque mãe também sofre na adaptação escolar, gente o Miguelzinho tá aqui deixa eu pegar ele pra vocês verem vem cá olha lá, olha o olho pras meninas olha, oi meninas meninas faz tchau tchau dá tchau 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 você vai ficar aqui com a mamãe? então fica aqui com a mamãe então, e aí eu falei, não, eu vou esperar porque pra saber que de fato realmente a adaptação está completa pra poder gravar o vídeo pra quem não me acompanha no Instagram eu postei lá a primeira semana eu cheguei a postar até alguns relatos da segunda semana de adaptação escolar do Davi em alguns posts na hashtag adaptação escolar do Davi eu vou deixar aqui pra vocês também pra vocês darem uma olhadinha onde eu relatei todos os dias principalmente da primeira semana como que estava acontecendo, né? tipo, eu deixava ele lá na escolinha chegava em casa eu já fazia o post explicando como tinha sido deixar ele lá como que, se ele tinha chorado não enfim, como é que estava peraí, deixa eu pôr o Miguel pra cá senão ele vai derrubar vocês e aí, o que que aconteceu, gente? eu... passaram-se as duas semanas e agora eu posso vir falar com propriedade sobre isso eu vou relatar pra vocês desde o primeiro dia como que aconteceu tudo o Davi, ele foi pra uma escola particular pra quem sempre me pergunta a escolinha que ele tá estudando é uma escola que ele já estudou nela quem é antigo aqui do canal antigo lá do Instagram sabe que há muito tempo atrás quando o Davi tava com dois anos e quatro meses, mais ou menos eu coloquei ele numa escolinha por indicação da fonoaudióloga se você não sabe de tudo que a gente passou o Davi teve atraso na fala e aí tem todos os vídeos aqui no meu canal eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição do vídeo e aí, o que que acontece? por conta do atraso na fala as duas fonas que nós levamos o Davi indicou que ele fosse pra uma escola na época, a gente era meio contra porque eu sempre fui aquela mãe a favor de que a criança vai pra escola só com quatro anos quando é a idade obrigatória por lei pra que ela vá iniciar o prezinho olha o Miguel querendo derrubar vocês tive que cortar o vídeo, gente porque além do Miguel tava tentando derrubar vocês o caminhão do lixo resolveu passar bem na hora que eu estava gravando então eu cortei rapidinho até eles passarem agora a gente volta ao que a gente estava falando é, então eu coloquei o Davi nessa escolinha com dois anos e quatro meses ele estudou lá de fevereiro até agosto de 2017 que foi no ano que o Miguel nasceu e eu tava grávida do Miguel, né quando eu coloquei ele nessa escolinha e ele super se adaptou a escola foi bem boa a gente gostou bastante é, na época eu lembro que ele teve uma adaptação até mais rápida do que teve agora engraçado por incrível que pareça mas teve e, beleza tava tudo tranquilo ele estudava de manhã e ele estudou nessa escolinha então até agosto, né que aí teve as férias do meio do ano aí ele voltou das férias mais um mês e aí eu tirei ele porque o Miguel tinha nascido em julho e ele tava naquele processo, né que ganhou um irmãozinho ao mesmo tempo ele tava aprendendo a falar e aí muita coisa tava acontecendo ele começou a chorar muito pra não ir pra escola mas chorar demais mesmo e eu com medo dele se sentir que ele tava tendo que sair porque o irmão dele tinha chegado apesar dele já estar frequentando a escola enquanto eu ainda tava grávida mesmo assim eu achei melhor tirar até porque eu não achava certo ele tá na escolinha com aquela idade, né então eu tirei ele ele ficou em casa o resto do ano quando foi em 2018 saiu vaga na creche da prefeitura pra ele em março se eu não me engano foi abril, alguma coisa assim ele frequentou três ou foi quatro dias só e eu tirei porque assim, gente a creche não quer que seja ruim mas o que que acontece pelo menos aqui na minha região as creches da prefeitura são horários integrais todas das sete da manhã às cinco da tarde e assim pra mim que não trabalho fora que eu me abdiquei do meu serviço do meu trabalho pra ficar em casa pra cuidar dos meus meninos da minha casa e tal eu acho totalmente injusto com o meu filho colocar ele na escola em horário integral sendo que eu tô em casa pra cuidar dele, né então ele ir em meio período pra interagir pra aprender coisas novas ter amiguinhos é uma coisa agora o horário integral eu acho válido só pra quem trabalha fora que tem essa real necessidade sabe enfim opções e escolhas que cada um faz na sua vida, né e aí eu acabei por tirar ele porque ele não se adaptou devido ao horário ele chorava muito na hora que eu ia buscar ele teve dias dele virar pra mim e falar que eu tava abandonando ele na creche e assim aquilo me tocou de uma tal maneira que eu falei não, ele não tem porquê está ele tinha três anos e pouquinho não tinha porquê ele está tendo que passar por tudo aquilo sendo que eu nem trabalho fora eu trabalho em casa, né eu faço as minhas coisas em casa e aí nós tiramos ele então foi uma experiência que pra nós não foi legal passou então o ano de 2018 inteiro e aí em outubro o Davi fez quatro anos e por lei, né a partir de quatro anos ele tem que iniciar o prézinho e também porque ele já tá numa idade que eu acho totalmente justa, né pra ele começar a escolinha e a gente já vinha pensando nisso desde o meio do ano passado ou seja do meio do ano do ano de 2018 e aí a gente foi pesquisou algumas escolas tinha que visitar algumas escolas e aí a gente tinha decidido no final do ano por colocar ele num e-mail da prefeitura né num e-mail público eu coloquei o nome dele na lista e simplesmente não saiu a vaga aliás saiu a vaga mas saiu num e-mail que é longe da minha casa além dele ser longe é numa localidade que a gente não se sentiu muito confortável a escola não tinha boa avaliação tipo n coisas que me fizeram ficar apavorada porque eu já sou uma pessoa preocupada por natureza então vocês já imaginam que eu fiquei apavorada e aí eu tentei entrar em contato com esse e-mail pra solicitar a transferência dele de escolinha e elas é o Miguelzinho a gente tá brincando lá na sala elas falaram pra mim que ele teria que ir lá pra fazer a matrícula dele nesse e-mail pra solicitar então a transferência e que se essa transferência não saísse até o início das aulas ele ia ter que frequentar esse e-mail até a transferência ser feita moral da história eu e meu marido no mesmo dia conversamos sobre a gente bateu o martelo e decidiu então colocar ele nessa escolinha que ele já havia estudado é próximo da minha casa elas me deram um desconto bem legal é assim a escola é bem boa mesmo e eu conversei com a diretora eu fui até lá conversei com a diretora pessoalmente expliquei da minha situação que no momento não era uma situação financeira assim razoável pra manter uma escola particular eu não tenho por mentir pra vocês eu não sou uma pessoa rica eu tenho uma situação de vida razoável ok graças a Deus a gente consegue viver sem nada que nos falte porém eu não tinha condições de pagar valores exorbitantes de escolas particulares como aqui na minha região tem algumas que são absurdos os valores sabe pra mim é surreal e aí ela me fez um valor super ok deu a lista de material tudo uniforme e ela tinha algumas peças lá porque até como eu mesma quando ele saiu da escola eu fui lá e devolvi tudo que eu tinha de uniforme várias mães fazem isso quando não serve mais ou o filho mudou de escolinha e aí elas vão lá e devolvem então ela tinha muita peça lá que às vezes estava nova aí ela falou pra mim se você quiser eu te dou por enquanto aí quando você puder comprar o restante do uniforme ok ou seja a escola super ajudou aí beleza colocamos ele lá conversei com ele ele foi comigo no dia que eu fui fazer a matrícula ele ficou até brincando lá no parquinho com a chica e ele estava super empolgado a gente já havia comprado a mochila dele no final do ano passado ele estava assim cara que dia que é o dia de ir pra escola hoje eu quero ir pra escola eu quero ir pra escola quando chegou de verdade o dia de começar as aulas eu lembro que um dia antes não minto as aulas dele começaram numa segunda na sexta anterior eu fui comprar material escolar dele e ele ficou super empolgado ele ficou mais empolgado ainda ele queria ir pra escola tipo no mesmo dia que eu comprei material aí eu lembro que eu distraí ele final de semana tal aí começou as aulas no dia de ir pra escola lá no primeiro dia ele estava super animado ele está estudando à tarde ele entra a uma hora na escola sai às cinco e assim a gente foi levantou ele num horário ok o Davi gente qual é o problema dele de acordar cedo o Davi acorda super mal humorado ele pode ter ido dormir sete horas da noite no dia anterior se ele tiver que acordar seis e pouco sete da manhã ele acorda extremamente irritado então eu falei eu já tinha tido essa experiência com ele durante sete meses que não funcionou então eu falei esse ano eu vou colocar ele à tarde porque ele ainda não vejo necessidade dele estudar de manhã a nossa rotina calhou também que seria melhor ele estar à tarde e aí foi o que fizemos ele acorda então por volta de nove horas da manhã aí ele toma café da manhã brinca um pouquinho brinca no tablet enfim assiste desenho ou enfim faz as coisinhas dele e ele tem tempo suficiente pra poder almoçar se trocar escovar dente e pegar as coisinhas dele pra escola no primeiro dia lindo maravilhoso ele foi eu levei ele ele entrou nem me deu ele me deu tchau entrou e não me deu um pingo de trabalho até aí tava tudo ok porém eu sabia que essa alegria toda seria possível dela mudar no dia seguinte por exemplo aí fomos buscar ele cinco horas tava tudo tranquilo tudo ótimo quando foi na terça-feira ele levantou se trocou almoçou só que chegou lá na porta da escola ele simplesmente chorou e chorou muito mas muito gente tipo assim na verdade ele começou a dar uma resmungada aqui em casa falando que ele não queria ir aí eu fui conversando com ele eu levei ele chegou lá na porta da escola ele agarrou em mim minha filha não tinha quem soltasse ele do meu pescoço e esse menino chorava esse menino gritava que ele não queria ir que ele não queria ir porque ele tava com saudade de mim porque ele ia ficar com muita saudade porque ele não queria ir e tal e eu conversava e tal e vai e conversa e abraça e beija porque assim se tem uma coisa que eu não faço é sair escondido dele isso aí eu sempre fui com ele desde bebê se ele ia tomar vacina ou tomar injeção no hospital ou algo do gênero eu sempre falei pra ele filho vai doer um pouquinho mas vai doer porque eu acho que a gente merece todo ser humano merece saber o que vai acontecer com a gente então eu sempre conto pra ele e aí eu não em momento algum eu deixei ele lá e virei as costas e saí também não condeno quem assim faz e deu certo eu não consigo é de mim então eu conversei muito com ele aí eu falava mamãe vai embora agora você fica aí brincando com a tia e a mamãe vai embora não 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 aí eu fiquei lá eu sei que eu fiquei lá gente quase meia hora no segundo dia de aula pra conseguir convencer ele de que ele tinha que ficar ele ficou chorando mas ficou em momento algum eu deixei ele lá e virei as costas eu entreguei ele no colo da diretora falei filho agora a mamãe precisa ir embora porque o meu marido ele leva ele pra escola no horário de almoço e eu lembro que nesse dia quem levou foi o meu sogro e o meu sogro tava atrasado já e eu falei ó o vovô tá esperando no carro a mamãe precisa ir embora o Miguel tá esperando em casa a mamãe vai ficar com ele lá você vai chegar daqui a pouco e vai ficar tudo bem agora eu vou ter que ir dei o beijo tchau e ele ficou lá meio que quase assim ele tava muito mais calmo do que ele tava só que ele ainda tava meio que querendo chorar ficou eu virei as costas daí tem uma porta eu saí dessa porta fechei e fiquei escutando do lado de fora pra ver se ele tinha se acalmado porque eu sou desesperada gente não adianta e ele sim deu uma choradinha de meio minuto vamos dizer assim e se acalmou eu cheguei em casa a diretora já tinha me mandado tipo centenas de fotos dele no whatsapp porque a gente tem contato eu tenho contato tanto com a diretora conto com a professora dele pelo whatsapp e ela já tinha me mandado um monte de fotos dele brincando tipo ok tava tudo bem ele ficou o dia inteiro lá quando foi 5 horas a gente foi buscar e tava tudo ótimo e maravilhoso na quarta-feira é a coisa piorou um pouquinho porque ao invés dele chorar só quando chegou na porta da escola ou quando ele foi se despedir de mim na quarta-feira ele chorou desde aqui foi desde aqui na quarta ele chorou e chorou muito ele começou a chorar aqui em casa que ele não queria ir que ele ficava com muita saudade e que ele queria que eu ficasse lá com ele aí eu fui explicando pra ele que escola não era o lugar de papai e mamãe que escola é o lugar das crianças brincar que ele tem os amiguinhos dele que lá ele tem a hora do lanche é o parquinho e que ele tem um monte de coisa legal pra ele fazer que ele aprendeu um monte de coisas novas e que a mamãe ia ficar aqui em casa esperando ele quando fosse o horário de buscar o papai ia buscar ele na quarta eu até fiz um emoji na mão dele aqui eu desenhei um emojizinho na mão dele e um na minha falei pra ele quando você tiver com saudade da mamãe você dá um beijinho nesse emoji que aí você lembra da mamãe a mamãe vai estar em casa com um igualzinho na mão achando que ia funcionar ajudou mas não funcionou assim 100% na quarta-feira ele chorou demais eu lembro que eu até postei no Instagram uma foto que ele tava com o olho cheio de água foi que as minhas ficaram com o coração partido porque eu fiquei lá muito tempo gente pra conseguir vir embora e deixar ele lá porque ele chorou muito ele ficou desesperado e aí eu tive que acalmar ele pra depois vir embora só que eu sempre mantive comigo gente que isso ia passar não sei se é porque eu já passei por essa experiência com ele quando ele era mais novinho então eu sabia que isso era normal e que ele ia chorar mesmo e que ia acontecer isso mas que uma hora ele ia se acostumar então eu me mantive muito calma nesses dias sabe apesar de eu chegar em casa algumas vezes e chorar de dó por ele chorar falando que tava com saudade mas eu sabia que era o melhor pra ele agora ele tá grande já ele já tá com 4 anos e alguns meses ele já tá um menino que tava necessitando de ter amiguinhos de sair pra brincar se distrair um pouco o Davi ele é muito 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 ligado com o eletrônico e vocês sabem disso vocês viram e mexem e vêm aí pelos vlogs e a gente tenta segurar isso ao máximo aqui em casa a gente tenta cortar o máximo quando ele tá comigo principalmente eu saio pego ele levo pra cozinhar levo ele pra me ajudar a fazer alguma coisa em casa pra mudar o interesse dele e o foco do eletrônico pra ele brincar e a escola tá ajudando muito nisso também e aí foi assim o terceiro dia na quarta na quinta-feira ele chorou também pra ir pra escola só que já chorou bem menos pra vocês verem como as coisas vão melhorando na quinta-feira eu conversei com ele eu peguei um calendário expliquei pra ele como que funcionava os dias de escola os dias de folga e que na sexta-feira era dia do brinquedo e fui conversando muito com ele sobre isso e o Davi ele é uma criança que ele presta muita atenção no que a gente fala pra ele mas muita mesmo apesar de parecer que ele é uma criança pequenininha que não entende não se você sentar do lado dele começar a contar uma história e explicar ele entende perfeitamente aquilo e aí na quinta-feira ele foi chorou lá na porta mas chorou menos bem menos sabe assim foi bem mais tranquilo mesmo ele deu uma choradinha e tal eu conversei com ele ele entrou ficou tudo bem na sexta-feira ele já foi mais tranquilo porque ele levou brinquedo então na sexta-feira ele chorou bem menos ele entrou bem mais tranquilo e ficou tudo bem aí ele foi levou brinquedo e tal se distraiu e já não chorou ele deu uma resmungada mas bem menos praticamente nada ele nem chegou a chorar na sexta ele só meio que mas não chorou aí passou o final de semana a gente passeou fez um monte de coisas quando foi na segunda-feira seguinte eu fui levar ele ele já estava mais calmo porém ele chorou e aí você fala meu Deus na hora que eu acho que está tudo melhorando lá vem de novo o chororô e essa adaptação que nunca passa ele chorou na segunda-feira ficou não chorou é que nem eu falei na sexta na verdade na segunda ele chorou igual na sexta sabe ele deu uma resmungada vamos dizer assim e entrou na terça-feira eu lembro que eu tinha dentista de tarde então eu falei pra ele quem ia buscar ele era o vovô e não o papai e aí quem foi levar ele se eu não me engano na terça-feira foi o meu sogro também e porque meu marido estava resolvendo os negócios e quem levou foi o meu sogro e aí ele não chorou ele entrou tipo tranquilo a minha sobrinha foi junto né foi meu sogro minha sobrinha levar ele e o meu sobrinho que é irmão dessa minha sobrinha né e ela foi levar ele junto com o meu sogro e eles chegaram aqui e falaram eles não choraram tipo na verdade meu sobrinho já não estava chorando desde o primeiro dia mas o Davi tipo nem nem olhou pra trás tipo deu tchau entrou e tum aí eu falei peraí eu acho que o problema tá sendo eu levar então porque é ele tá entrando tranquilo com o meu sogro aí fizemos um teste falei pro meu marido eu não vou mais levar ele a partir de amanhã que era no caso a quarta eu falei quem vai levar vai ser você eu vou dar tchau pra ele aqui em casa e você que vai levar na quarta-feira meu marido levou ele ele fez o maior escândalo mas foi um escândalo daqueles assim do tamanho do universo sabe esse menino gritou mas gritou porque assim na segunda-feira o que aconteceu na segunda né antes do meu sogro levar ele não chorou mas o que ele fez na hora que eu fui deixar ele no portão ele começou gritar tipo se debater tipo a diretora não consegui levar ele pra dentro acalmar ele e eu saí e eu fiquei bem assim aqui na segunda-feira eu vim embora bem assim pensando meu Deus do céu aí na terça meu sogro levou ele não fez nem nada nem se opôs entrou tranquilo na quarta eu falei pro meu marido você vai levar ele aí meu marido foi com a minha cunhada porque ela foi levar o meu sobrinho né e o meu marido foi junto levar e ele fez o maior escândalo mas foi assim um escândalo maior do que ele fazia comigo ele chorou ele berrou ele gritou ele tipo e o meu marido acalmou ele aí a atriz né que é a diretora pegou ele levou pra dentro conversou com ele e acalmou logo em seguida ela me mandou um monte de fotos falando que ele tava bem e aí eu falei pro meu marido o problema sou eu e você aí na quinta eu fui levar ele na quinta e eu levei ele na sexta e nos dois dias ele entrou mais tranquilo na quinta ele ameaçou chorar mas entrou e na sexta-feira ele entrou tranquilo que eu até me surpreendi pra falar a verdade pra vocês na sexta-feira eu fui levar ele minto na quinta-feira meu marido levou ele sozinho e na sexta eu fui levar ele porque eu tive que ir pegar o uniforme né e aí eu fui lá na hora da entrada porque na saída eu já não busco quem busca é meu marido ou meu sogro então eu tinha que falar com ela então eu fui na sexta levar ele e eu me surpreendi porque ele entrou assim que tipo tchau mãe foi não deu nenhum pio aí hoje segunda-feira né da terceira semana quem levou ele foi o meu sogro e ele entrou tranquilo novamente tipo igual sexta sabe entrou sossegada e sexta quem levou fui eu e aí eu fiquei pensando né eu falei gente adaptação escolar é um negócio tão complexo né envolve tanta coisa porque a gente pensa pô é problema comigo aí você faz o teste porque várias seguidoras minhas já tinham me falado lá no Instagram tenta você não levar ele pra ver se com outra pessoa ele vai fazer isso porque filho com mãe ele é um pouco mais apegado fiz funcionou só com meu sogro porque meu marido levou e com meu marido ele chorou do mesmo jeito mas quando ele vai com meu sogro ele entra tranquilo então a partir de agora a gente tá meio que deixando o meu sogro levar apesar de que hoje eu posso dizer que depois de duas semanas ele tá adaptado porque na sexta fui eu que levei e ele entrou tranquilo assim como ele entrou hoje então qual foi o intuito de eu fazer com esse vídeo muita gente tava me pedindo porque desde os relatos que eu fiz lá no Instagram eu vi que tava ajudando muitas mães porque agora é início de aulas a gente fica meio inseguro principalmente se é a primeira vez que os filhos da gente tá participando de escolinha se é o único filho primeiro filho enfim a gente fica com aquela sensação de meu filho eu sou uma mãe muito, muito, muito apegada com os meus filhos e assim gente pra mim deixar ele aos cuidados de qualquer outra pessoa é totalmente difícil eu sei que não é o certo mas eu sou assim tanto com o Davi quanto com o Miguel com o Davi quando ele era só ele que eu não tinha o Miguel ainda que ele era bebezinho foi difícil pra mim entender que eu tinha que aceitar a ajuda de outras pessoas porque eu sou muito assim vamos dizer que eu pego minha responsabilidade pra mim e eu não gosto de achar que eu estou incomodando os outros ou jogando a minha responsabilidade nas costas dos outros então é engraçado mas eu puxo a bucha pra mim mesmo e eu não gosto de deixar eles com ninguém seja com a minha mãe seja com a minha sogra seja com tia eu não gosto e não é porque eu não confie neles pelo contrário eu confio de olho fechado mas é pelo fato de eu achar que eu estou incomodando as pessoas com os meus as minhas responsabilidades os meus filhos e eu também sou aquela mãe que gosta de participar de tudo de cada segundo de cada instante então eu sou muito intensa eu fico muito em cima dos meus filhos mesmo e aí deixá-los aos cuidados de outras pessoas no local onde eu não estou por perto e eu não sei o que está acontecendo e o que pode acontecer foi difícil pra mim e eu sei que não é só pra mim você mãe que está aí me assistindo eu tenho certeza que também você já passou por isso se você não passou ainda você vai passar é um sentimento que eu não sei explicar pra você é quando você deixa ele pela primeira vez na escola e eu falo isso do primeiro dia de aula de quando ele foi com dois anos e pouco porque agora pra mim foi mais tranquilo mas quando ele foi pela primeira vez eu chorei desesperada porque eu queria estar lá o tempo todo pra ver o que estava acontecendo e eu não consegui ficar na casa é coisa de mãe não adianta mas agora foi bem mais sossegado pra mim o que eu falo pra você e a dica que eu dou é acalma seu coração se você escolheu a escola você tem que confiar na escola então quando a gente vai escolher uma escola pra um filho da gente a gente procura várias a gente pesquisa várias a gente conversa com o professor com o diretor a gente olha a estrutura da escola a gente pesquisa na internet se é uma boa escola enfim a gente pensa mil minhocas também eu sei disso só que em primeiro lugar você tem que confiar aonde você está deixando seu filho se você confia nos profissionais que você escolheu e na escola que você escolheu já é o primeiro passo que vai te deixar o coração mais em paz porque você sabe que independente do que ele está chorando independente de ele precisar de um amparo eles vão dar esse amparo porque tem escolas que seu filho pode berrar chorar é claro que a gente espera que isso não aconteça mas infelizmente a gente já viu casos que as escolas sequer olham pra criança quando ela está chorando ou até Deus o livre casos de escola que até bateram em criança Deus me liberar jornal deixa a gente doido gente eu sei disso mas a gente tem que se confiar em primeiro lugar onde você deixou seu filho então isso me ajudou em primeiro lugar demais porque eu já conhecia a escola ele já tinha estudado lá eu já confiava demais nas profissionais de lá então ajudou nesse ponto porque eu conseguia deixar ele muitas das vezes eu deixei ele até chorando mas assim não chorando chorando de soluçar assim meio que assim não querendo ficar contrariado mas eu deixei porque eu sabia que elas tinham total competência pra acalmar ele e foi assim todos os dias eu passei toda essa segurança pra ele é uma outra dica que eu dou gente não chora na frente deles não por mais que venha aqui em Gás já teve um dia que eu estava com o Davi aos prantos no meu colo o Davi estava falando pra mim mãe eu não quero ficar porque eu estou com saudade de você porque eu quero ficar com você e o choro veio aqui ó entalou aqui na garganta e eu segurei eu respirei fundo e eu falei se eu chorar na frente dele eu não vou passar segurança pra ele e aí vai ser pior porque aí o processo de adaptação vai estar um fiasco mesmo então eu me acalmei aí deixei ele lá e quando eu cheguei em casa eu desabei então se você tiver que chorar não segura o choro assim pra vida entendeu pra vida sei lá muito profundo mas assim eu quero dizer assim você segura só na hora que você estiver na frente dele se você vira as costas pode chorar põe pra fora mas não faça na frente dele porque senão você vai passar insegurança e é o que a gente não quer nesse momento a gente não quer que a criança fique insegura porque tudo já é muito novo entendeu eles tem que se sentir seguros vê que a gente está seguro pra eles poderem ficar tranquilos é uma outra dica é tenta conversar com a escola se vocês deixam se eles permitem que ele leve algum objeto que não seja muito grande de afeto que possa ajudá-lo crianças que chupam chupeta da outra vez que o Davi estudava nessa escola ele chupava chupeta e ele tinha mania de ficar com a fraldinha de pano eu sempre mandava na mochila escondido ele não ia com a chupeta da escola mas ela ficava na mochila dele e aí no caso de extremo assim choro que ele dava na escola elas conseguiam acalmar ele com última opção assim né mas pra não deixá-lo chorar tenta fazer a dica do coraçãozinho de um desenho que o seu filho gosta na mão pra ver se ele consegue se acalmar olhando pra aquele desenho lembrando de você porque muitas das vezes a justificativa deles é justamente essa que eles ficam com saudade a lancheira é uma coisa que ajudou muito aqui em casa foi as lancheiras eu sempre deixo vídeos aqui pra vocês das lancheiras da semana mas uma das coisas que ajuda muito é que todos os dias pela manhã quando a gente acorda eu tô fazendo café da manhã eu já monto a lancheira começo a arrumar as coisas e eu sempre deixo ele participar ele vem comigo e me ajuda a montar escolhe o que ele quer levar e as lancheiras dele ficam bem bonitinhas e ele se sente feliz com aquilo ele participa de tudo e eu converso com tudo sobre ele pra ele eu falo filho hoje você vai fazer isso isso quem vai te buscar é tal pessoa a escola vai ser legal eu procuro conversar muito então outra dica que eu dou é conversa muito com seus filhos fala pra eles o que vai acontecer fala das expectativas eu falei eu cheguei e falei pra Davi eu sei que você tá com medo que às vezes é tudo muito novo a mamãe não vai te abandonar a mamãe tá em casa você vai ficar aqui até as 5 horas aí eu mostrava pra ele no relógio e depois o papai vai buscar eu fiz um calendário eu peguei um calendário dos normais que você ganha em estabelecimento e aí eu risquei de amarelo todos os dias da semana de segunda a sexta pra ele entender quais são os dias que ele vai pra escola quais são os dias de finais de semana e a gente conversa muito e isso ajudou demais gente o Davi está então totalmente adaptado ele já não chora mais pra entrar na escola e o processo de adaptação é assim mesmo então eu já recebi relatos de mães no Instagram falando ai eu vou desistir meu filho tá chorando muito eu não consigo ver ele chorar desse jeito e eu vou desistir disso tudo e eu falo por experiência própria não desiste porque eu tirei o Davi da escola no meio de ano onde ele poderia estar super mega adaptado eu tirei ele porque ele tava chorando muito e eu me arrependi depois da creche eu não posso dizer tanto porque da creche realmente foi uma experiência que não foi bacana mas da escolinha eu me arrependi de ter tirado ele lá atrás quando ele já estava praticamente adaptado e de não ter insistido quando foi no meio do ano e ele começou a chorar porque não queria ir e dessa vez é a mesma coisa dessa vez eu me mantive firme e eu falei ele vai chorar mas ele vai ele vai aprender e ele vai acostumar e graças a Deus deu tudo certo eu sempre mostro tudo pra ele se a gente vai comprar uniforme eu levo ele comigo ai ele me ajuda a arrumar as coisas da escola ele me ajuda a rever o que que tá na mochila todo dia arrumar lanche a gente conversa muito e ele fica super empolgado e ele vai super feliz hoje ele foi muito feliz pra escola e eu tô com o coração totalmente em paz porque ele tá amando tudo isso ontem pra vocês terem uma ideia que foi domingo a gente tava arrumando de noite as coisas né eu tava separando uniforme e tal e ele pegou e falou assim eu falei amanhã amanhã tem escola a gente tem que dormir cedo né que amanhã tem escola ai ele ai amanhã tem escola mãe que legal e ficou todo empolgado e aquilo me deu um tipo ele se adaptou e tá tudo bem então é isso gente eu espero que vocês tenham gostado do vídeo eu sei que eu falo pra caramba mas eu espero que vocês tenham entendido se alguém tiver alguma dúvida deixa nos comentários ou então me procura lá no instagram no direct que a gente conversa tá bom enorme beijo até o próximo vídeo já tá menininho aqui novamente querendo destruir a câmera deixa eu pegar ele pra dar tchau vamos dar tchau vamos dar tchau pras meninas vamos dar tchau pras meninas faz tchau pras meninas lá tchau 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 tchau